mais uma vez conosco nossa companheira Helena que vai nos falar sobre Jesus o mensageiro do amor vamos envolvê-la com bom dia para todos nós roguemos ao divino amigo e mestre Jesus que ampare esse nosso momento com paz e harmonia com a vinda de Jesus ao nosso planeta a humanidade começou a viver o século da boa nova e a sua lição de verdade e de luz espalhou-se pela terra como chuvas de bênçãos de governador do mundo ele veio para servir do esplendor dos céus desceu a escuridão da terra das estrelas veio a deitar-se numa manjedoura de benfeitor tornou-se perseguido de doador da vida eterna foi sentenciado ao vale da morte libertador por excelência canta o hino da liberdade ensinando a destruir os grilhões da inferioridade que ainda prendem o homem as mais cruéis cadeias Jesus o mensageiro do amor o maior de todos os grandes amor e Jesus são termos da mesma realidade porque ele o mestre é a própria personificação do amor a revolução do amor começou com ele e jamais cessará porque o amor é a solução para todas as nossas dificuldades o amor de Jesus é como um sol generoso que dá vida aos bons e aos maus aos nobres e aos pebleus aos ricos e aos pobres aos sofridores e aos arrogantes a suavidade de sua voz mansa acorda as esperanças adormecidas o forte clamor do seu verbo ergue os dias e as horas do futuro vibram trazendo a humanidade os alicerces de um feliz por vir personificado em um corpo de homem o maior dos missionários andou pela terra espalhando a fragância do seu amor seu próprio nome assemelha-se a um extrato raro Jesus dessa forma os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João se esmeraram para colocar em delicados frascos a essência dos seus ensinos é por isso que toda vez que abrimos as páginas da boa nova o aroma do Cristo se espalha e quando nos deixamos impregnar por ele aonde quer que vamos aonde quer que estejamos aromatizamos lugares pessoas e circunstâncias portanto devemos usar o seu perfume para distribuir alegria esperança seja em nossos lares no nosso trabalho aqui no centro espírita junto aos amigos devemos ser mensageiros na distribuição do perfume da paz e da verdade Jesus fez da natureza seu templo e sua escola o que ele fazia nos orientou todos nós poderíamos fazer em seu testamento afirmou que todos somos filhos de Deus como também ele o era herdeiros das estrelas viajores do universo ele abençoou com a sua presença um casamento assinalando a importância do lar chamou assim os pequeninos ensinando a importância do período infantil e educador ele chama a atenção dos pais assim para a grande responsabilidade no cuidado e no trato para com os filhos ele continua sendo aquele amigo generoso apesar de ainda nos ouvidar dos seus conselhos adiando assim o tempo para a nossa iluminação interior na questão de número 625 do livro dos espíritos Allan Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de modelo e guia a resposta dos espíritos Jesus há dois mil anos o povo acreditava ser Jesus um revolucionário como tantos outros e mesmo hoje nós vemos grupos compactos de homens admitindo obedecendo se reportando ao Cristo como se ele fora patrono de rebeliões compostas de homens sedentos de guerra Jesus é o divino governador do nosso planeta a celeste revelação anunciou que ele que ele viria salvar-nos das nossas próprias fraquezas libertar-nos da cadeia dos nossos erros afastando-nos do orgulho do egoísmo que ainda legislam no nosso mundo o Cristo liberta o homem das chagas de si mesmo para que o homem luminoso limpo consiga purificar o mundo em que vivemos como mensageiro divino Jesus veio ao mundo para nos ensinar a verdade e por ela o caminho da salvação Deus nos oferece o mestre como tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar aqui na terra ele é a expressão pura da lei do senhor nosso Deus o nosso planeta surgiu por amor e o mestre Jesus serviu de mediador mediador cósmico nas mãos de Deus desde os primeiros movimentos das formas até os benfeitores que operaram em todas as faixas todos isso segue o comando de Jesus todos fazemos parte do seu rebanho e estamos envolvidos no seu amor o Cristo é puramente vida porque do seu coração surge todos os dias fluidos puros de sustentação de todos os povos de todos os viventes em todos os reinos da natureza nos diz o espírito Sheila que estamos bebendo o Cristo respirando o Cristo nos alimentando do Cristo e sentindo o Cristo em tudo que tocamos ninguém foge de sua presença porque ele é vida vida na sequência da própria vida pensemos na harmonia dos planetas harmonia essa em torno do sol essa força concêntrica que assegura a essa família de formas volumosas o giro como sendo uma unidade para que todos possamos viver em paz Jesus se encontra no comando renovando a vida e nela circulando as energias do Criador para que ele seja reconhecido por tudo e por todos os acontecimentos desastrosos que ocorrem no nosso planeta são para acordar nossas almas que ainda se encontram adormecidas Cristo foi e é vida e por ele vem a filtragem divina dos pensamentos do nosso Deus e por repartir com todos nós encarnados e desencarnados nós nós que somos o seu rebanho e filhos de Deus na última ceia com os discípulos Jesus já sabia que a morte do seu corpo estava por acontecer logo ele teria muito pouco tempo para ensinar a lição que ele ministrou aos apóstolos não durou mais de 20 minutos se fôssemos nós que tivéssemos que realizar essa tarefa pedagógica com certeza levaríamos anos e anos o mestre pega uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos os discípulos tinham Jesus num patamar infinitamente maior mais alto do que o do imperador Tibério César que governava Roma na época e agora o mestre estava ali prostado diante deles começando a extirpar a sujeira dos pés dos pés deles abdicando assim pensavam eles de sua alta posição naquele momento os discípulos ficaram chocados paralisados estarrecidos enquanto a água corria nos seus pés uma tempestade emocional ocorria tomava conta das mentes dos apóstolos de Jesus o mestre com aquela atitude penetrava no inconsciente dos seus discípulos tratando assim a intolerância o orgulho a vaidade o egoísmo nesse ato Jesus ensina a humildade a solidariedade a capacidade de nos colocar no lugar do outro o respeito a vida nós estamos na fase da grande transição na terra transição essa anunciada pelas escrituras e confirmada pelo evangelho o planeta sofre passa por convulsões em sua estrutura física e atmosférica ajustando assim as suas camadas tetônicas e a sua constituição moral e tudo isso acontece porque os espíritos que ainda habitam aqui se encontram na faixa de inferioridade mas por outro lado espíritos elevados estão reencarnando no nosso planeta para impulsionar o progresso moral e dar lugar então a uma nova era de mais paz e felicidade os espíritos rebeldes que insistirem na perversidade nos desmandos na sensualidade serão levados para mundos inferiores à terra onde lá enfrentarão as consequências as consequências dos seus atos mas eles terão assim a oportunidade de se renovarem e se prepararem para voltar à terra mais adiante isso quando cumprirem ou aprenderem a cumprir a lei do amor joana de ângeles nos orienta que estamos no começo dessa grande transição que é necessário que o homem colha as sementes que plantou já que o progresso é inevitável no nosso interior encontra-se a chave a chave para a grande mudança e nós temos que aprender a dominar a nossa mente a canalizar os nossos pensamentos no sentido edificante aquele que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que vem ocorrendo no nosso mundo nós não precisamos sofrer mas sim procurar sensibilizar o nosso íntimo para contribuir com os espíritos que estão aí cuidando dessa fase de transição o divino mestre prossegue sendo o caminho para a verdade e para a vida nele sempre encontraremos as lições seguras para um comportamento ideal principalmente diante das situações difíceis nesses dias tumultuados que todos estamos vivendo as comemorações do natal devem nos levar ao entendimento a grande lição de humildade de jesus nos diz emmanuel que a manjedora foi o caminho a exemplificação a verdade e o calvário constituía a vida sem o caminho que foi a manjedora o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida o homem de hoje ainda anda desgarrado do roteiro da simplicidade cristã se afastando assim da estrada que o conduz a evolução definitiva com o evangelho de jesus a tempestade das amarguras das aflições das crises que estamos vivendo demonstram que o homem se mantém ainda muito distante da verdade e da vida mas as lembranças do natal na sua simplicidade indica o caminho da manjedora sem o natal a humildade não atingirá ou não alcançará as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz jesus jesus foi o missionário infatigável da redenção humana ele ele sim é o maior servidor de todos os tempos é o que nos afirma andré luiz numa noite fria de natal é o que nos contam a neve caindo aos montes uma menina andava pelas ruas tentando vender caixas de fósforos ela não podia voltar a casa sem vender aquelas caixas andar a todo dia e não conseguir vender uma sequer tentando proteger-se do frio intenso ela se encosta numa saliência de uma casa abrigando assim ou procurando abrigar o corpo mas ela sente cada vez mais frio toma um fósforo e diz um só não faz mal risca-o e logo em seguida ela conseguiu se ver diante de uma grande estufa nessa estufa ardia um fogo um fogo intenso espalhando assim suave calor mas o fogo apaga ela risca então outro fósforo e pode ver uma parede transparente transparente como o véu ela então vê uma sala a mesa posta porcelana fina e um bonito pato assado sobre a mesa pato assado esse recheado com ameixas e maçãs mas como o outro o fósforo se apaga e ela só consegue ver ali a parede nua e fria acende acende um outro fósforo e vê uma grande árvore de natal e nela milhares de velinhas ela estende os braços desejando ali pegar os enfeites mais uma vez a visão aquela visão se vai mas as luzinhas ela observa assim no alto e vê que as luzinhas da árvore de natal começam a subir a subir para o alto até alcançar o céu e chegando lá transformarem-se em estrelas mas uma delas cai deixando uma poeira luminosa pelo caminho e ela então imagina alguém morreu lembrando o que dizia a sua avó quando uma estrela desce uma alma sobe ao céu e ela então acende outro fósforo mas dessa vez ela vê avó avó que ele aparece sorridente no esplendor da luz a emoção então envolve aquela menina e ela lembra que somente da sua avó recebera carinhos ela sim a sua avó amara muito vó diz ela eu queria que a senhora fosse de verdade mas eu sei que quando a chama apagar a senhora vai desaparecer com as luzes a estufa quente o pasto assado a árvore de natal tudo vai desaparecer e se pôs arriscar todos os fósforos que ainda tinha para que sua avó não desaparecesse para que ela não fosse embora e aquelas fósforos que ela acende fizeram um brilho mas um brilho tão grande que parecia mais um dia e ela consegue ver a sua avó cheia de luz linda a bondosa senhora então a toma nos braços e voam ambas num ralo de luz em direção ao firmamento cada vez mais alto mais alto e mais alto vão então para um lugar onde não existe fome nem frio nem sede nem dor nem medo elas penetram assim no mundo espiritual no dia seguinte os transeuntes que passam vê encontram a menina morta com a mãozinha cheia de fósforos queimados coitadinha comentam deve ter querido se aquecer e assim tentou acender os fósforos que tinha nas mãos mas eles se admiraram do sorriso estampado na face daquela menina porque ninguém conseguia imaginar as visões maravilhosas que ele povoaram os últimos dias ou os últimos momentos aqui na terra até que ela entrou com alegria junto com a avó no mundo espiritual isso em pleno natal que nesse natal nós possamos pensar nas crianças nas crianças do nosso mundo desse mundo que ainda está muito conturbado que procuremos dar mais atenção a elas atender as suas necessidades de conhecimento de carinho de amor lembremos que as crianças serão elas que construirão um mundo melhor de amanhã que se aproxima na sua carta aos romanos no capítulo 1 versículo 14 Paulo diz ser devedor de todos acontece que muitas vezes na certeza de que cumprimos ou estamos cumprindo fielmente os nossos deveres que estamos nos conduzindo bem ante a vida não devemos nada a ninguém por essa razão nessa situação também não precisamos receber nada de ninguém segundo Paulo isso não é verdade explicando que todos somos uma imensa família filhos do mesmo pai portanto somos todos irmãos que não haverá felicidade aqui na terra enquanto houver uma criatura derramando uma lágrima sobre isso Emmanuel também nos orienta que aquele que teve a dádiva do saber é devedor daquele que ainda ignora que é indisciplinado que não consegue cumprir com as suas obrigações o que já consegue exibir a virtude é devedor daquele que ostenta o vício se é assim conosco é assim também com o nosso próximo se queremos avançar devemos estender as nossas mãos ao nosso semelhante vejam os amigos espirituais como eles trabalham como eles se dedicam a nos ajudar com a sua bondade com a sua luz somos todos devedores uns dos outros e devemos ser caridosos para com os outros devemos pôr em prática o amar-vos aos outros que Jesus nos ensinou devemos procurar ser afetivos pacientes abnegados transferindo aos nossos irmãos de jornada um pouco da luz que já conseguimos reter em nós no livro céu e inferno uma das obras da codificação kardeciana nós encontramos também falar sobre esse mesmo assunto ali os espíritos nos ensinam que a alma não pode elevar-se às regiões espirituais às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo ali diz que através da caridade que encontramos ventura e consolação meus amigos mais uma vez o natal se aproxima nos convidando a buscar Jesus e a trazê-lo para dentro do nosso coração Jesus veio à terra para nos ensinar a viver e não para ser lembrado de ano em ano com práticas que não refletem maturidade nem o desejo sincero de aprender com ele que é estrela de primeira grandeza infelizmente os dias que antecedem a festa que deveria ser de Jesus a maioria adota um comportamento compulsivo compulsivo de comprar presentes e preparar reuniões de confraternização Existe uma euforia em dar e receber presentes preparar comilanças nessa época o povo se preocupa mais em viver bem a vida As lojas ficam abarrotadas de gente que entram e saem com as mãos cheias de embrulhos de pacotes Mas aí se pergunta será que em alguma dessas lojas dessas casas comerciais grandes ou pequenas nós vamos encontrar algo que lembre que estamos comemorando o nascimento de Jesus? A festa é para ele Mas será que o seu nome e figuro ou a sua figura mesmo pode ser vista nessas grandes lojas de departamento ou mesmo nas pequenas? Mas tem outra coisa A figura do Papai Noel está sempre lá Papai Noel Santa Claus o bom velhinho como é mais conhecido e por quê? Porque a figura do Papai Noel serve de apelo às compras Papai Noel é assim muito mais lembrado do que o ilustre aniversariante Jesus o motivo maior do Natal Natal espírita não se relaciona ao nascimento físico de Jesus mas sim ao seu nascimento aqui dentro de nós no nosso espírito é claro que nessa época nós podemos participar da vida social normalmente nós não estamos aqui excluindo a troca de presentes o amigo secreto o almoço de confraternização na empresa o jantar com a família com os amigos não nós podemos fazer tudo isso mas com equilíbrio sem exageros devemos festejar o exceleste aniversariante trazendo-o para dentro do nosso lar do nosso coração vibremos intensamente a luz do amor universal para que possamos vivenciar o natal permanente em todos os dias da nossa vida procuremos conscientizar aqueles que dividem o lar conosco que o natal é uma data propícia para realizarmos o evangelho no lar esse conto de natal que trazemos agora tem como base um texto de Fábio Asamor que está disponível no site do momento espírita o texto está praticamente todo na primeira pessoa do singular prestem atenção era véspera de natal e eu menino sentado numa calçada sobre o céu escaldante olhava a movimentação das pessoas tentando compreender o que é o natal eu menino ouvira falar no papai noel mas que ele vinha sempre em seu trenó puxado por renas e distribuía brinquedos para todas as crianças e por que eu que passo a madrugada no relento nunca vi um trenó voador onde é que estão os meus presentes e eu menino imaginava que o natal o natal não deveria ser isso quem sabe o natal fosse o dia da fraternidade e do perdão mas por que eu então sentado aqui nesse meio fio não recebo de ninguém nenhum sorriso e por que a polícia trabalha no natal e o menino imaginava que o natal fosse um dia mágico porque as pessoas iam para a igreja em busca de Deus mas por que essas pessoas não saem de lá melhores do que entraram eu via risos mas esses risos eram gargalhadas que escondiam tristeza ódio amargura sofrimento e eu menino então vi aproximar-se um homem ele era belo não era alto nem era magro nem pequeno nem pardo nem vermelho nem amarelo era apenas um homem um homem com cor nos olhos cor de ternura e um sorriso em forma de carinho olá menino e eu respondi muito timidamente oi e logo lhe perguntei sobre aquilo que me inquietava entristecia o que é o natal ele sorrindo falou meu aniversário e eu perguntei por que você não está com a sua família por que você não está em casa e ele responde essa é a minha família disse ele apontando para todos que passavam aí eu fiquei mais confuso não conheço ele falou mas eu o conheço e eu o amo e o menino lhe disse você deve estar triste porque justo no dia do seu aniversário você está sozinho e ele disse eu estou com você e conversamos 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 até que a noite chegou ele falava e eu menino o entendia e eu sentia e eu amava eu menino sou as cordas ele o artista e entre nós se fez então a melodia a noite chegou as luzes começavam a piscar nas casas ele se ergueu e logo senti que era a despedida eu menino suspirava suspirava de alma renovada abracei-o então pela cintura e lhe disse feliz aniversário ele então ergueu ergueu-me no ar com seus braços fortes tão fortes como a paz e me disse me presentei compartilhando esse abraço com a minha família minha família que também é sua e ainda ame-a ame-a com respeito falou pra mim respeite a minha família com ternura com carinho com amizade e tenha um feliz natal e como eu não quisesse vê-lo partir saí correndo saí disparada mas levando para sempre no meu coração e saí então em braços que buscassem os meus e eu menino nunca mais o vi mas sempre guardei no peito a certeza de que ele sempre vai estar comigo e não apenas nas noites de natal e eu menino sorri porque eu sei agora eu sei que ele é jesus e é por causa dele que existe o natal meus amigos sejamos aurora dos que estão a nossa volta levando até eles o otimismo a confiança a certeza de um amanhã feliz são muitas as vozes que já proclamam a chegada de um novo tempo voltemos o olhar para as coisas boas da vida as coisas boas que a vida nos oferece para as oportunidades que aí estão para vivermos melhores mais confiantes deixemos também que o olhar do divino mestre jesus penetre as nossas almas e acorde as esperanças que se encontram ainda adormecidas despertando também alegria alegria que ainda existe no nosso interior e por fim que esse natal esse natal que se aproxima cada ser humano em nosso planeta possa sentir dentro de si a presença do divino amigo jesus muito obrigada e que deus sempre esteja ao nosso lado nos dando nos oferecendo o que precisamos se aproxima a at e e e os